Eu sou o mestre dos vagos Na mesa dos patrão ela quer sentar do meu lado Fala que por mim largava teu namorado Sabe que beber comigo é diferenciado Só que quando eu bebo eu fico um pouco morrado Eu não vou ter pena desse mal Movimentar, movimentar, movimentar Já nós eu fico um mau e não Parece que eu fosse, faz um talento Você percebendo, bate o uma trata Essa puta safada aí que a nos jadada de lente na cara Movimentar, passe estar,ластar, passe estar Já nós eu fico um mau e não Faz que eu fosse, faz que eu fosse, faz que eu fosse Faz que eu fico um talento Que a nos jadada de lente na cara Movimentar, movimentar, movimentar Movimentar, movimentar, movimentar É o dom gostoso Pra quem não conhece, GS, o rei do bi Na mesa dos patrão ela quer sentar do meu lado Fala que por mim largava até o namorado Sabe que beber comigo é diferenciado Só que quando eu bebo eu fico um pouco malvado Eu não vou ter pena desse raio Chamo o teu fulgo mau é tão Pense que eu fosse com talento Você percebendo, bate uma trota, essa puta safada Quero jatadas de leite na cara Chamo o teu fulgo mau é tão Pense que eu fosse, pense que eu fosse Pense que eu fosse, pense que eu fosse Quero jatadas de leite na cara Eu dou um gostoso Obrigado.